Aproveitar esse gancho, porque a gente vai falar hoje bastante sobre o Marx, sobre a vida dele e tudo. Eu queria que você começasse um pouco falando sobre a luta do Marx contra a censura e o projeto inicial dele na Gazeta Renana. Porque é interessante, muita gente não conhece esse lado da vida de Karl Marx, conhecem muito da teoria que ele escreveu, mas pouco se fala sobre a militância de Karl Marx e como ele atuou dentro do movimento operário. Você não poderia fazer um comentário sobre esse primeiro período? Sem dúvida. Há um texto importante do Lenin, uma passagem importante, que se não me engano está no Estado de Revolução, onde ele mostra que a burguesia procura transformar os líderes revolucionários em pessoas inofensivas. E aí ele fala o seguinte, já chegou o dia em que a cabeça leonina de Karl Marx está sendo exibida para propósitos que nada tem com o marxismo. É o que nós vemos hoje. Marx foi transformado por uma esquerda pequeno-burguesa, em uma espécie de intelectual de gabinete, um filósofo que ficava lá discutindo o sexo dos anjos, pesquisando a quadratura do círculo e escrevendo teses universitárias. Isso é uma coisa completamente falsa e infundada. Porque às vezes você tem alguma coisa que dá fundamento a falsificações, mas no caso de Marx não há esse fundamento. Marx foi apenas e tão somente um militante revolucionário lutando por uma causa. Ele nunca foi um filósofo de gabinete. Ele não tem nenhuma única obra acadêmica. Ele foi expulso da universidade, ele não chegou a ser expulso da universidade. Mas quando ele completou a universidade havia uma perseguição intensa contra a ala esquerda do hegelianismo dentro da universidade, ala da qual ele fazia parte na juventude. Então ele nunca chegou a ser professor universitário. Ele, de imediato, começou a buscar o caminho para constituir o quê? Um partido operário. Nós vemos aí que a primeira grande iniciativa do próprio Marx foi o quê? A fundação da Liga Comunista. que ele começou a criar antes da Revolução de 1848. Ele e Engels fizeram um trabalho preparatório, publicaram documentos, textos polêmicos contra a esquerda da época. Um dos textos sobre o qual se faz muita especulação filosófica é a ideologia alemã, que é uma dura polêmica contra os que eram chamados de verdadeiros socialistas e a esquerda hegeliana. Esse livro nunca foi publicado. Eles acharam que o livro era... Eles não conseguiram o editor, né? E aí eles acharam que valia a pena passar para outra coisa. Eles escreveram também nesse período a Sagrada Família, ou Crítica da Crítica Crítica, que é um ataque contra a esquerda hegeliana diretamente. E como a gente pode ver, esses livros que são considerados aí como escritos filosóficos de Marx, tudo bem, eles têm um sentido... É uma crítica, né? A filosofia dessas pessoas. Mas eles não são escritos filosóficos. Eles são escritos de combate, de partido. Outro texto também desse período é o famoso Miséria da Filosofia, né? Que é uma tirada humorística contra o texto do Proudhon, que era também influente no socialismo francês, Filosofia da Miséria. Quer dizer, a gente pode ver por aí que todos esses escritos são escritos para a luta política. Para que eles serviam? Para a formação de um partido político. A Liga Comunista vai surgir desses esforços. A Liga Comunista, apesar de se considerar uma organização internacional, era composta principalmente por alemães. E, num dado momento, eles vão escrever o documento mais importante do movimento operário internacional, que é o Manifesto Comunista, que foi precedido de um texto do Engels. Na verdade, assim, quem escreveu o texto fundamental foi o Engels. O Marx reescreveu o texto para dar um maior impacto propagandístico com o Manifesto Comunista. Para quem critica, de maneira dogmática, a literatura panfletária, nós temos aí a obra-prima da literatura panfletária, e é um livro que é uma das grandes realizações da humanidade até hoje. É um manifesto de partido, o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista, ele sintetiza tudo o que havia sido feito até então por Marx e Engels. O Manifesto é publicado na véspera da Revolução de 1848. Marx e Engels vão para a Alemanha, onde eles adotam a seguinte política, explicitamente, fundar um jornal para intervir na Revolução, orientar a Revolução, que é a nova Gazeta Renana. Houve uma Gazeta Renana anterior que acabou falindo e tal. A nova Gazeta Renana é um jornal de combate, um jornal político. Eu imagino que aqueles que, acho que Marx era um homem de gabinete, nunca tenham visto esse jornal. É um jornal exclusivamente de luta política. que é o, digamos assim, é o protótipo do jornal revolucionário. Quando o Lenin escreve o que fazer, falando da necessidade de um jornal, ele está pensando na nova Gazeta Renana. A nova Gazeta Renana, ela foi... eles conseguiam, Marx e Engels, de maneira muito astuciosa, conseguiram patrocínio de setores da burguesia, porque eles colocaram que esse era o jornal de defesa da democracia. Logicamente, a Revolução de 1948 era uma revolução democrática e burguesa. Eles conseguiram vários financiadores entre a burguesia, mas, a partir do momento que o jornal começou a ser publicado, esses financiadores começaram a se retirar. Então, Marx vai vender, vai pegar todo o dinheiro que ele tem, praticamente tudo, e vai investir no jornal. A famosa pobreza do Marx é resultado disso daí, que ele pegou o dinheiro dele, da mulher dele, a mulher dele era de uma família aristocrática, e eles investiram no jornal. E depois eles foram para o exílio, o que tornou a vida muito difícil. Em todos os momentos, quem conhece, efetivamente, a biografia, a correspondência, os textos de Marx, sabe que Marx nunca parou de fazer as coisas para escrever um texto para ter influência na universidade. O texto mais ambicioso dele é o Capital. O Capital, ele não foi escrito para que Marx conseguisse um prestígio intelectual. Ele foi escrito para justamente fornecer uma base científica para o movimento operário. E, de fato, o Capital foi traduzido em inúmeras línguas, foram feitas a um cem número de livros que são vulgarizações do Capital para facilitar a leitura para os operários. Marx escreveu o prefácio de uma das mais famosas, que é do anarquista italiano Carlo Caffiero, falando que ele achava muito importante levar o Capital aos operários. não tem nada de professor universitário. Marx, inclusive, ficou na miséria durante muitos anos por isso, porque ele se dedicava à luta política, à luta de partido. Ele sempre foi um homem de partido. E eles, finalmente, ele e Engels, acabaram construindo o maior movimento político de todos os tempos, que foi o movimento da Segunda Internacional. E depois da terceira, que também, sem eles, jamais existiria. Quer dizer, o marxismo, o socialismo, o comunismo, foi o resultado da obra de Marx. Se eles fossem meros intelectuais, não teriam conseguido fazer nada disso. Aqui, a obra dele estava total e completamente, 100% dirigida à organização do proletariado como classe em partido político.